Oi Gabriel, estamos aqui em Maseret Brachot, Mishnah Dalet. Vamos lá. Pode ler, por favor. Muito bom. De manhã, ele faz duas Brachot antes do Shema e uma Brachá posterior ao Shema. O Baerev, Yau Noitece, duas Brachot antes, Shtaim Lefanea, Shtaim Leahariah, e duas Brachot posterior ao Shema. Pode continuar, Gabriel. Uma Brachá, ela é longa e a outra é curta. Aonde a Brachá, ela é longa, não tem permissão para encurtar. Se está para encurtar, não pode prolongar. Agora, se essa Brachá, os sábios determinaram que tem que finalizar ela com o Baruch, então você não pode tirar essa finalização do Baruch, tem que finalizar como os sábios determinaram. Se o final dessa Brachá não tem a finalização do Baruch, Baruch HaTashem no caso, então você não tem permissão para finalizar com o Baruch HaTashem. Tá bom? Até a próxima! Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti